Olá pessoal, tudo bem? Quem já me conhece, aqui é Mago dos Mistérios. E bem-vindo ao canal. O que eu venho trazer para vocês? O meu contato está aqui embaixo na descrição do vídeo e no título do vídeo. E na capa do vídeo. Tá bom, gente? Vamos prestar atenção. Então, o Mago, eu, Mago dos Mistérios, estou consagrando anéis de Salomão, masculino e feminino. Essa consagração é na alta magia com a divindade, Lúcifer. Para que serve um anel de Salomão? Proteção e prosperidade. Que no momento que eu tenho uma proteção, o mal não vai te atingir. Para trancar os teus caminhos, teus caminhos estarão abertos para o teu sucesso. O anel de Salomão é de cor e prata, masculino e feminino. Interessados? Só chamar no WhatsApp. O Mago também está consagrando guias espirituais de Orixá e de Exu, de acordo com o teu interesse. Essas guias espirituais, elas são consagradas com sacrifícios de animais. Niveladas. Tudo entregue na porta da sua casa. Mas, interessados em comprar o anel de Salomão, interessados em comprar guias espirituais consagradas para a sua proteção, é só chamar no WhatsApp. Também estou consagrando tarot. Cartas de tarot. Para quê? Para você fazer sua leitura. Lembre-se, o tarot tem que ter alguém para responder. Não é só comprar o tarot, abrir e sair jogando. Tem que ser consagrado. Também estou vendendo o tarot. Consagrado. Interessados? Só chamar aqui, no WhatsApp, do Mago dos Mistérios. Forte axé a todos. E aí... E aí... Beleza? Beleza? Passa longe aqui, mas a gente continua tentando. A esperança é o chão que morra. Seja bem-vindo ao canal Mago dos Mistérios. Eu sou o Mago dos Mistérios, com mais de 30 anos de religião. Magia. Alta e baixa. O lixar. Também eu trabalho com lixar. Bom, trabalho com tudo. Então, pessoal. Eu estou com um canal novo. Bruxo, Magia e Tarot. Lá eu dou consultas gratuitas, faço previsões diárias para você. Quem quiser ter interesse, dá um pulo lá, dá uma espiada. Se gostar, se inscreva. Bruxo, Magia e Tarot. Sem enrolação, vamos ao que interessa. Autoestima. A nossa autoestima é muito importante em tudo aquilo que a gente almeja na vida. E da onde vem a nossa autoestima? Como potencializar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança? Como confiar mais em nossa própria capacidade? Porque muitas coisas, muitas coisas, estão em nós. em nossas ações. É fundamental a nossas ações. É fundamental a nossa energia positiva. É fundamental a nossa autoestima. A nossa autoestima libera energias positivas. e faz com a gente que sinta uma certa euforia, autoconfiança, para correr atrás daquilo que a gente quer. A autoestima nos dá muita força. E a nossa autoestima, ela vem muito da nossa espiritualidade. Exemplo. quando tu está com a tua espiritualidade focada em você, a sua autoestima tendência a crescer. Quando a tua espiritualidade está em harmonia com você, vá lembrar, a tua espiritualidade positiva está em harmonia com você. A sua autoestima positiva também vai estar em harmonia. Existe também a autoestima negativa. Tudo existe nos dois lados. Como assim autoestima negativa? Por exemplo, quando depende do teu caráter. Depende do teu caráter. A tua autoestima pode ser, ela pode depender por negativo ou positivo. Tem autoestima positiva e a tua espiritualidade positiva de luz vai te trazer. E tem autoestima negativa e a tua espiritualidade trevosa vai te trazer. Depende do teu estilo e qualidade de vida. Mas a autoestima é a espiritualidade em harmonia com a gente. É muito importante isso. E o que que quebra a nossa autoestima? Bom, uma coisa fundamental que quebra a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, o nosso confiar em si próprio e aquele pensamento que vai dar certo é quando tu está sobre ataque espiritual ou sobre alguma energia negativa que tu pegou no ambiente que nem tudo, gente, é macumba. Nem tudo é macumba. por isso que é fundamental olhar o oráculo. E tem pessoas que acham que tudo na vida é macumba. Não é. Às vezes tu vai no ambiente e pega uma carga negativa ali ou tem um espírito trevoso ali, uma alma que acaba te seguindo até no cemitério. Mas isso não significa que tu está com magia. e a espiritualidade se está quebrada, se a tua espiritualidade não está em harmonia, a autoestima também não. Quando quebra a espiritualidade de alguém, uma das coisas que mais é atingida na pessoa é sua autoestima. Sua capacidade de confiar em si próprio. De acreditar na sua própria força. não se quebra só a espiritualidade positiva, se quebra também a espiritualidade negativa. Então, quando a tua espiritualidade está quebrada, ela pode estar quebrada por cargas negativas, tu pega um ambiente ela pode estar quebrada por demanda, pode estar atacada, com ataque espiritual, ela pode estar quebrada por um obsessor. Bom, o que mais derruba a autoestima de uma pessoa é o obsessor, tá? Eu já falei em outros vídeos que o obsessor faz um estrago gigantesco na nossa vida. O que mais quebra a espiritualidade de alguém, o que mais quebra a autoestima de alguém é um obsessor carmático. O obsessor carmático bota a pessoa em depressão, quebrando totalmente aquela harmonia daquela pessoa, aquela autoestima, autoconfiança, autopeservação, a pessoa começa a se boicotar. Bom, são vários sintomas, mas o mais perigoso de todos é o obsessor carmático, porque é uma coisa muito difícil de se tirar. Não é fácil. Agora, macumba, cargas negativas, demanda, ataques espirituais comum, é fácil. Isso é um doce de resolver. carmático é mais complicado, tá gente? Bem complicado. Não é assim? Então, pensa bem como é que está a tua autoestima. Eu estou te dando aqui várias opções de saber sobre ataque espiritual, seja ele qual for, ou carga negativa, seja ela qual for. Quebrando a tua autoestima, a tua autoconfiança, a tua preservação, te vai votando, não está mais te achando bonito, te acha feio, te olha no espelho, te acha de morte de defeito, isso aí te oprime, oprime, oprime então, cara, é um ataque espiritual gigantesco, começa a oprimir a pessoa, fazer a pessoa se oprimir, se isolar. É. Então, cuidado com a tua autoestima. Analise como está a tua autoestima, a tua autoconfiança, a autopreservação. Tem pessoas que a autoestima baixa, o que elas fazem? Elas começam a se mutilar. Eu já peguei vários casos de pessoas com ataque espiritual, com a sua autoestima baixa, começavam a se cortar, se mutilar. e só tinha a satisfação a que ele só passava quando a pessoa começava a se mutilar toda. Cuidado com isso. A mutilação é um estágio muito longo já, que a sua autoestima está muito quebrada. tua espiritualidade está quebrada, que tu tem um sério problema espiritual. Quem se mutila tem um sério problema espiritual. Porque quando a pessoa está se mutilando, ela sente o prazer de fazer aquilo ali. E aquilo ali traz um êxito, traz uma satisfação emocional e mental. então tenha cuidado. Isso é muito perigoso. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se você ficou até o final, é um sinal que gostou. Se gostou, aquele like importante, aquela inscrição, aquele compartilhamento, para de ter vergonha de compartilhar canal de Bakumba, ninguém tem nada a ver com a tua vida, ninguém paga as tuas contas, ninguém te sustenta. a não ser que você seja feliz de papai. Um forte abraço, um beijo a todos e até o próximo vídeo aqui, gente. Fui.